Obrigado. Ele fica aí, você fica aqui, Zé. Não, o Zé fica aqui. Você não vai ter? Fica mais fácil, por favor. Só vai apresentar e a gente já vai abrir para perguntas. Ok, pessoal? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para apresentar nosso novo treinador, Diego Aguirre. Esteve no CT ontem. Espero que você tenha muito sucesso. Se depender de torcida, pode ter certeza que você vai ter sucesso no Santos. E é o que eu desejo para você. Boa sorte. E é com você agora, Gui. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Para mim é um prazer, um orgulho ter assinado o contrato com o Santos. Um gigante de futebol mundial. E para mim voltar a Brasil, um time grande, é um grande desafio. Eu me sinto, em parte, brasileiro, porque estou muito agradecido a todas as coisas que eu vivi. Como jogador e como treinador, Brasil abriu as portas para mim. Então, estou de verdade, muito feliz. E sei que é uma oportunidade muito boa que vou tentar aproveitar. Vamos abrir para perguntas, por favor. Diego, tudo bem? Aqui, a sua esquerda, esquerda, esquerda. Aí, aí. Tudo bem? Ricardo Martins, da TNT Esportes. Boa tarde. Diego, eu queria que você falasse primeiro do tamanho do desafio que você está pegando, né? O Santos vive um dos momentos mais terríveis da sua história. Um time que, nos últimos 12 jogos, só tem uma vitória. Um time que entrou na zona do rebaixamento. E você aceitou esse desafio. Você vem para um Santos que tem trocado muito de treinador. A média aí de 28 jogos que um treinador consegue ficar aqui no Santos. Queria que você falasse um pouco desse desafio. O que você está esperando encontrar aqui. E o quanto a marca Santos te trouxe para cá. Você que foi vice-campeão da América, perdendo para o Santos, uma Libertadores. Eu sei que é um momento de dificuldades. É um momento de depresão. Mas eu estou acostumbrado a dirigir times grandes, times com pressão. E essa é uma situação de dificuldades que eu sinto que vamos superar. Tenho muita confiança. Por que eu falo hoje para o presidente, para os jogadores. Para mim é um orgulho e eu me sinto com muita responsabilidade. Porque quero ajudar ao máximo, junto com a minha comissão, com todas as pessoas que trabalham no clube. De dar tudo para que esta situação difícil seja superada. Mas você sabe que está a dificuldade de trazer somente jogadores livres. Então, não é uma janela fechou. Santos contratou quatro ou cinco jogadores importantes. E agora é um momento que poderia vir algum reforço, mas tem que ser alguma situação especial, alguma possibilidade que não descarto. E, bom, vamos estar trabalhando dia a dia para ver se está essa possibilidade ou não. Boa tarde, Aguirre. Bruno Lima, da Trivela. Ainda sobre essas questões de conversas com a diretoria, e se você não puder responder isso, e o senhor José Carlos puder responder, o que foi passado para você em relação ao Marcos Leonardo? A diretoria explicou para você que você vai poder contar com ele, você não vai poder contar com ele. O que foi passado para você em relação ao Marcos Leonardo? É uma situação em que temos que ter muito cuidado, porque tem muitas partes envolvidas. E, primeiro, eu compreendo a situação do jogador normal. Ele tem uma chance, uma possibilidade muito boa para ele, para a sua vida, para a sua família. Mas também temos que entender a necessidade e o momento de Santos, que precisa ele. Eu preciso muito ele. Ninguém tem dúvida que é um craque. E eu gostaria muito que fique comigo. Compreendo a situação do jogador e vou tentar ajudar ao máximo, para que ele possa fazer 20 goles comigo e vender em 30, não em 10. Aqui na sua frente, tudo bem? Boa tarde. Bruno Gilfrida, do GE. Eu queria saber, Aguirre, o que você viu desse elenco do Santos? Você, com certeza, analisou os jogadores, viu o que você vai ter à disposição. E como você acredita que esse elenco possa desempenhar nas suas mãos? Você é um elenco com características de um jogo mais defensivo, um elenco com características de um jogo mais de controle e de posse de bola. O que você imagina para esse time? Obrigado. É uma boa pergunta, mas prefiro responder mais adelante. Ainda tenho dúvidas, ainda estou confirmando coisas. Hoje foi o meu primeiro treino. Então, prefiro ser cauteloso e ver. Agora, o primeiro objetivo é pensar no jogo do domingo. Esse é o primeiro objetivo. Depois, vamos ter mais tempo para desenvolver ideias e coisas tácticas ou de funcionamento. Mas temos muito pouco tempo e o primeiro objetivo é o jogo do domingo. Aguirre, tudo bem? Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Seja bem-vindo, boa sorte. Muito obrigado. Até um pouco o complemento do que o Bruno perguntou. Pensando no jogo contra o Fortaleza, né? Você teve o treino de hoje. Não sei se vai ter mais um período ainda hoje. Não, o próximo treino amanhã. Então, você ainda tem, teoricamente, até sábado para preparar esse time. Dá para você implantar alguma coisa daquilo que você entende ser necessário? O Santos tem três desfalques importantíssimos, que é o capitão João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza. O que você, evidentemente, já está projetando para esse jogo, que é a primeira das 20 finais que o Santos tem pela frente para escapar de um inédito rebaixamento? A primeira coisa é que não temos que pensar em quem não está. Temos que ver a oportunidade que tem os jogadores que vão jogar. Então, sim que tenho ideias, mas ainda não tenho um time definido. Por sorte, tenho ainda dois ou três dias de trabalho como para decidir quem vai jogar esse jogo. Concordo com o que você falou. É a primeira das 20 finais. Mas vamos seguir, seguramente, com um time muito competitivo e com confiança de poder obter um bom resultado. Boa tarde, Aguirre. Giovanni Afonso, do Varana Futebol Debate. Seja muito bem-vindo ao Santos. Minha pergunta é sobre o Soteudo. O Soteudo é um jogador que a diretoria gastou um grande dinheiro para trazê-lo. Ele recebe um grande salário. Porém, ele vive muitos problemas extra-campo. A minha pergunta para você é se foi um pedido seu para que ele fosse reintegrado. O que você vai fazer para controlar o Soteudo? E como você vai usá-lo dentro de campo? Você vai usá-lo em uma função mais aberta pelo lado, que você gosta de jogar no 4-4-2, mais aberto pelo lado? Ou usá-lo mais no meio do campo, como um meia ou um segundo atacante? Eu queria que você falasse também sobre o Soteudo. Muito obrigado. Não fui eu que pedi reincorporá-lo. Ele chegou e já estava no treno. Mas eu sei que é um jogador importante que pode ajudar. E, bom, vamos ver o que ele mostra nos treinos, nos jogos. E se ele tem um rendimento bom, possivelmente, pode estar no time. São coisas que temos que decidir, mas depende dele. Se ele está comprometido e ele treina bem, sabemos que é um jogador que tem qualidade como para ajudar muito. Boa tarde, Diego. Regis Quirino, repórter do jornal Tribunal. Você falou do Marcos Leonardo, que é uma situação que tem que ser estudada com calma. Dá interesse do jogador em sair, mas você quer mantê-lo. O Clube também já se mostrou reticente em relação à venda. E o David Washington, que seria um possível substituto dele também. O Santos não oficializou a venda ainda, mas há duas propostas por ele, do Chelsea e do Mônaco. E isso deve ser definido daqui a uns dias. Agora. Você já não conta realmente com o David Washington? Não. E caso o Marcos Leonardo não seja possível segurá-lo aqui na vila, você teria algum jogador já em vista? Você falou que vai ter que ser jogadores livres no mercado. Mas, assim, o Santos só vai ter o Júlio Furck, que você conhece porque você trabalhou no México. Eu imagino que você conheça o atacante argentino que jogou no Atlas. Sim, sim, sim. E o Bruno Mezenga. Diante de uma possível saída do Marcos Leonardo, o Santos vai atrás de um outro atacante? Obrigado. Não. Sinceramente, não considero possível a saída, neste momento, de Marcos Leonardo. E não tem substituto para ele. É o melhor ou um dos melhores jogadores do time. Sem nenhuma dúvida. Então, não estou pensando nisso. Compreendo que é uma situação difícil. Porque eu também fui jogador. Eu sei o que sente, sei as possibilidades. Mas o momento do clube é difícil e tem que entender também essa parte. Então, eu imagino o Marcos Leonardo jogando e marcando muitos gols. Aguirre, boa tarde. Felipe Noronha, ouvinte Santos. Aqui. Ah, perdão. Você falou que não quer comentar sobre tática, certo? Melhor evitar. Então, tudo bem. Eu vou alterar a questão para jogadores-chave. Você falou um pouco do Marcos, bastante. Na verdade, do Marcos, um pouquinho do Soteudo. Queria saber, então, que outros jogadores você vê como chave no seu elenco, no 11 titular, em qualquer posição. São todos jogadores importantes. Temos que ser um time forte, independente das individualidades. Então, eu prefiro que a fortaleza seja o grupo, a fortaleza seja o time. E não depender de qualidades individuales. Depois, obviamente, que vai ter rendimentos bons, porque tem jogadores mais desnivelantes que outros. Mas a fortaleza não tem que ser o time e que a equipe seja sólida e forte e tenha convicção. Isso é o mais importante neste momento. Aguirre, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa sorte no Santos. Muito obrigado. Um dos problemas da equipe nos últimos jogos tem sido o sistema defensivo, principalmente, né? Sim. Você vê como uma possibilidade, você já até utilizou isso no São Paulo, quando esteve aqui no Brasil, a utilização de três zagueiros. E uma outra questão. Sobre até a saída do Marcos Leonardo, e aí você tem o Julio Furck, como já foi citado, você conhece o futebol dele. Mas é possível ter o Mendoza como centroavante, o Soteudo mais por trás como um segundo atacante? Sim. Tudo é possível. É possível jogar com três zagueiros. É possível... O que você está falando, é possível. Mas eu preciso mais tempo como para todas as ideias poder apresentá-las no campo. Mas ainda hoje está tudo aberto. Todas as possibilidades abertas. Estamos vendo como o que acontece. Também temos informações. Já cada treino nos dá mais informação. E temos que ter calma, transmitir confiança aos jogadores. E, como falei anteriormente, pensar primeiro no jogo de domingo, e depois ver todas as... Já com mais calma, com mais conhecimento, já preparamos o seguinte jogo. Aqui, boa tarde. Felipe Cardoso, Porto por Esporte. Boa sorte no Santos. Muito obrigado. Já foi muito falado do Soteudo, do Marcos Leonardo. O Santos vive hoje uma situação de zona de rebaixamento, do seu camisa 9 não comparecendo a alguns treinos e querendo sair, do seu camisa 10 voltando de indisciplina. Então, uma série de problemas. Qual o primeiro passo que um treinador que está chegando agora precisa fazer para tentar colocar a casa em ordem? Obrigado. Sim. Primeira coisa que penso é transmitir calma e confiança. É um momento de dificuldade, mas temos que estar todos juntos, unidos, e acreditar. É verdade que é um momento, como falei, difícil, mas também estamos perto de tudo. Temos que lograr alguma victória e tudo volta à normalidade. Então, não estar nervoso demais. Falei bastante com os jogadores de confiança, de acreditar. E acho que temos bons jogadores, podemos ter um bom elenco. e temos que dar tudo, entregar-nos ao máximo, para que as coisas aconteçam. vai por aí. Aqui em cima, Vinícius Figo, do Bachete Sport. O Santos anunciou a demissão do Paulo Turra no domingo de manhã. No domingo à noite, você já estava sendo anunciado. Sim. Você e o Santos já tinham alguma conversa? Nenhuma. O que foi apresentado para você, para essa sequência de campeonato, e o quanto você sabia do momento atual do Santos para vir nessa situação difícil do clube? Sim. Não tinha tempo para muito análise. Obviamente que sabia do momento, e eu acompanho sempre o futebol brasileiro. Gosto muito de assistir jogos. Então, tenho muitos amigos aqui para perguntar, para consultar, para pedir informação. Foi uma decisão rápida, sabendo que era um desafio difícil, mas espetacular. Porque eu prefiro pensar coisas boas e coisas positivas que podem acontecer. Santos ganhando, Santos salindo deste momento, e toda a torcida, desfrutando do time. Eu sei que a torcida está apoiando, está pensando talvez em achar a fortaleza para estar juntos. São coisas muito importantes, temos que estar unidos. É um momento em que juntos vamos sair de frente. Aqui. Boa tarde, Eduardo Jardim, Diário do Peixe. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Eu queria que você falasse, se você já explicou que acha uma equipe boa, uma equipe forte, com bons jogadores. Na sua visão, na sua análise até agora, por que você acha que está em uma fase tão ruim? Se tem realmente alguns jogadores tão bons tecnicamente. Obrigado. Eu não falei que era um equipe forte. Eu falei que tenha bons jogadores. Um equipe forte teremos que ser. Vamos trabalhar para ser um equipe forte. Eu falei que tem jogadores de qualidade, tem jogadores que são muito bons. Temos que dar confiança, eles têm que voltar a seu nível. E seguramente vamos ser um equipe forte. Agui, tudo bom? Estefano, da TV Band. Desde 2001, o Santos mudou muito de treinadores. Já passou pelo Santos o Ariel Holand, Diniz, o Carilli, Fabian Bustos, o Lisca, o Odair Helman e agora o Paulo Turra. Se você acha que, desde esse tempo, o Santos está brigando para não cair nos outros campeonatos brasileiros, você acha que, de fato, isso tinha alguma coisa a ver com a passagem dos treinadores? E o que você vai fazer diferente para que o Santos saia dessa má fase? Quando você me fala disso, dos treinadores que passaram, primeiro, treinadores de muita... de muita jerarquia. Mas o que acontece em Santos acontece em todos os times de Brasil, tirando um ou dois times que são campeões normalmente. Depois, todos os times de Brasil. Você pode fazer uma lista de treinadores que vão mudando, dois, três treinadores por ano. Então, é normal. Não é uma coisa de Santos, é de tudo. É, Aguirre aqui, Lucas Costa, do Planeta Esportes. Seja bem-vindo ao Santos. É um prazer estar falando contigo. Muito obrigado. Se você não se incomoda de perder o David Washington, que é uma das maiores promessas do clube nos últimos tempos, em um momento em que o clube não deveria vender as suas joias, como havia sido prometido anteriormente, e sim reforçar a equipe, e se você não acha ideal montar um time forte para valorizar esses meninos? Bom, por isso já é uma decisão tomada anteriormente a que eu asigne aqui. Então, são coisas que não podem mudar. Gosto de jogadores jovens, dos meninos aqui de Santos, que são espetaculares. Todos os craques, os fenômenos que jogaram aqui. Mas também tem que entender que em algum momento os jogadores têm que sair, têm que encontrar o seu futuro, e também o clube precisa de dinheiro. Então, são coisas normais que tem que aceitar. Faz parte. Boa tarde, Aguirre. Boa tarde. Bem-vindo ao Santos. Obrigado. Não queria ser repetitivo e voltar a falar de Marcos e Leonardo, mas acho que é uma questão que está muito, infelizmente, em alta, que é essa possível saída dele. E a pergunta é somente se você teve alguma conversa interna com ele, se você já teve um contato com ele, porque, pelo visto, você quer muito que ele fique, o que você está completamente certo, já que você chegou agora e conta com ele. Mas ele, pelo visto, quer muito sair, tanto é que, enfim, soube que ele está desolado, e está em uma situação bem ruim psicologicamente por conta dessa negociação. Então, você já teve esse contato com ele, por gentileza? Não, não ainda, mas eu vou ter, com certeza, contato. Eu compreendo o jogador e temos que ajudá-lo. E vou fazer tudo para que ele se sinta bem. E, às vezes, eu entendo, mas as decisões que você pensa que são as corretas, talvez não são, e às vezes, coisas que... Se ele fica, talvez, pode ter uma coisa muito melhor. Eu penso assim. E temos que pensar assim, porque é o que tem que acontecer. Boa tarde, Aguirre. Bruno Gutiérrez do Gé, bem-vindo ao Santos. Sucesso aí, nessa sequência da temporada. Eu gostaria de perguntar para você, Aguirre, sobre o Nonato. O Nonato chegou recentemente ao Santos, você trabalhou com ele no Inter, mas no Inter ele não teve tantas oportunidades com você, acabou indo para o Fluminense. Queria saber como você enxerga o Nonato e se há uma possibilidade hoje, é um momento diferente em relação ao que era do Inter. Esses são outros momentos. Ele é um bom jogador, nesse momento não tinha espaço no Inter, e acabou saindo. Mas aqui agora está, é um jogador mais, e vamos tentar. Depende dele, não de mim. Depende do rendimento, depende das coisas que apresente. Mas ele é um bom jogador. Passaram quase dois anos e meio, ele matureceu, e seguramente tem coisas para mostrar. para mostrar, assim que vamos a ver como vão os treinos e tomara que pueda ajudar ao equipo. Aguirre, seja bem-vindo ao Santos. Prazer, Rodrigo Maturga, da Esportiva. Vem nos últimos Jogos do Santos. Acredito que você tenha acompanhado pelo menos um pouco dos últimos Jogos. Qual é a principal emergência do Santos? O que você olha para o Santos hoje e precisa arrumar em um primeiro momento? Para esse próximo jogo, o que você já tem que arrumar para consertar e buscar a vitória? Obrigado. O que já aconteceu, já foi, comienza uma nova etapa, uma nova... uma nova ideia. E... Eu não... Quisiera não falar, públicamente, de coisas feas do equipe, coisas... Temos que melhorar, obviamente, e temos que formar um time forte. mas os mesmos jogadores têm que recuperar esses bons momentos que eles tiveram anteriormente. Aqui, aqui... Aqui, aqui... Gabriel Telles, do Diário Lance. Primeiro, parabéns pela sua chegada e muita sorte na sua jornada. Bem, a minha pergunta é assim, o Santos tem muitos jogadores jovens no elenco e a utilização de meninos da vila é algo histórico dentro do clube. Queria saber como você pretende conciliar essa tentativa de fuga da zona de rebaixamento com a utilização de jovens promessas do Santos, que, enfim, é um momento psicológico muito delicado para se passar. Eu acho que... Todos os entrenadores que venimos a Santos, a primeira pergunta que fazemos, e eu fiz, e os meninos, quem tem? Que menino tem? Quem é o novo Neymar? Porque se genera essa expectativa. Tem muitos jogadores incríveis, e eu obviamente estou aberto a que eles possam ajudar o time. É um momento de dificuldades, como falei, talvez depressão que não dá para dar tantas oportunidades. Não começo mais. Claro que eles vão ter seu espaço e, como sempre, como marca da história, vão ajudar o clube em qualquer momento. Aqui, aqui. Boa tarde, boa sorte com essa trajetória sua aqui no Santos. Eu queria que você falasse um pouco do seu último trabalho. Você já falou bastante do Santos. Seu último trabalho. Você foi na Olímpia, você ficou pouco tempo, foram menos de cinco meses. Você chegou em março, começo de março, saiu dia 20 de julho, se não me engano. Você fez dois trabalhos lá, um muito bom, que foi na Copa Libertadores. É verdade. Classificou a equipe como a segunda melhor campanha. Segunda melhor campanha. Isso. Classificou para as oitavas de final. Já nos campeonatos locais, você não foi bem e foi demitido depois de uma eliminação na Copa Paraguai, que é a nossa Copa do Brasil. O que aconteceu lá? Pegamos o time já com o campeonato já em uma posição na metade da tabela. e o grande objetivo foi a Libertadores, era a Libertadores. Ficimos uma Copa muito boa. Mas depois as coisas não... Acontecieron coisas internas, coisas que eu prefiro não falar. situações que não deram certas. E, bom, acabei saindo. Mas com a tranquilidade de que nosso grande objetivo de classificar a Copa e de passar e de chegar às primeiras posições foi dada e acho que deixamos um bom trabalho para eles. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Depois a gente manda um comunicado novo, tá? Sobre a próxima coletiva. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.